Olá, tudo bem com você? Hoje vou fazer a leitura psíquica de Bruce Lee. Ele foi um artista marcial e ator americano de Hong Kong cuja carreira abrangeu Hong Kong e os Estados Unidos. Ele foi o fundador do Je Kune Do, uma filosofia híbrida de artes marciais inspirada em diferentes disciplinas de combate que às vezes é acreditada por abrir o caminho para as modernas artes marciais mistas. Esta leitura será baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e dos animais. Há 25 anos que eu estudo e trabalho com isso. Mas se você nunca ouviu falar nesse assunto, saiba que no século XIX um radiestesista francês chamado Mermet descobriu que minerais, animais e seres humanos emitem um raio que ele chamou de raio fundamental. Este raio individualiza o ser, pois cada raio indica um temperamento e potencial particulares. Ressalto que meu objetivo com esta leitura é mostrar a você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento das pessoas na prática. Nesta leitura eu sempre abordo os aspectos positivos dos potenciais, mesmo que eles não estejam presentes. Vamos à leitura. O raio fundamental que representa a identidade externa de Bruce Lee é o raio fundamental vermelho. Este raio carrega o potencial físico. As pessoas deste raio possuem uma grande inteligência primária proveniente de um espírito guerreiro. Devido a esse potencial físico, possuem enorme resistência física. Possuem uma habilidade manual muito grande, inventiva, criativa. São verdadeiros guerreiros valentes, audaciosos, destemidos, obstinados. Eles defendem suas ideias com firmeza porque têm potencial para ação. Seu perfil é pioneiro. O temperamento deles é forte, peculiar. Eles têm uma comunicação direta, simples e sem reservas. É por isso que eles são cativantes. Seu jeito de ser é enérgico e intenso. Chama a atenção das pessoas. Este raio rege o espírito pioneiro, a liderança e a força física. E é por todas essas características que grandes líderes políticos, lutadores, atletas de alto rendimento, revolucionários, pilotos, ditadores, pioneiros, policiais e outros possuem o raio vermelho. Por outro lado, a identidade interna de Bruce Lee é formada pelos raios azul claro e violeta. O raio azul claro representa o seu lado masculino, a forma como ele se projetava no mundo. O raio fundamental azul claro carrega o potencial de comunicação. As pessoas deste raio são verdadeiros filósofos, pois possuem uma inteligência extremamente reflexiva. Eles têm muita clareza mental e racionalidade. São muito didáticos, se expressam muito bem. Segundo o que diz o autor alemão Johan Weig em seu livro A Doutrina das Cores, a cor azul clara lembra a escura, a cor preta. E correlacionando esta informação com o raio fundamental azul claro fica fácil entender porque as pessoas deste raio são grandes buscadores da verdade. Pois uma vez que estão no escuro é natural buscar a luz dentro de si. E essa imersão em si mesmo promove um temperamento simpático, envolvente, sutil, curioso e colaborativo, cada vez mais assumindo um comportamento humanizado. O raio azul claro rege a comunicação, a dramaturgia, a escrita, as artes, a música, a oratória, a mímica, etc. É por isso que os maiores comunicadores, filósofos, pensadores, jornalistas, poliglotas, escritores, cantores, atores, atrizes, artistas, pintores, políticos e muitos outros possuem o raio azul claro. Pois todas estas atividades têm como ponto comum a comunicação interna e externa bem desenvolvida. O raio fundamental que representa o lado feminino de Bruce Lee, o seu lado receptivo, a forma como ele processava os seus sentimentos é o raio violeta. Este raio carrega o potencial persuasivo, a inteligência superior. As pessoas deste raio possuem temperamento nobre, seletivo e refinado. Estão sempre em busca da excelência, são éticos, evoluídos, futuristas e transmitem muito magnetismo humano. Além disso, este raio carrega todo o potencial do vermelho e rosa. Por isso são pessoas com muita força de vontade, inteligência e sensibilidade. Este raio rege a alquimia, espiritualidade, evolução, excelência, transcendência. Devido a todas essas características, alquimistas, líderes espirituais, líderes políticos, visionários, inventores médios, artistas e muitos outros possuem um raio violeta. Bom, isto é tudo por enquanto. Se você gostou dessa breve leitura, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal e continuarei trazendo para você leituras de celebridades de alta performance, para que vocês possam aprender cada vez mais sobre isso. Mas se quiser ir mais longe, solicite a sua leitura psíquica completa e comece a expressar todo o seu potencial interior. Na maioria das vezes você não está consciente de seus próprios dons e talentos. Mas não se preocupe, o raio fundamental revela todos os seus poderes femininos e masculinos. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.